Pronto, tem canifra. Não mexe nem bolsa. Esta zona já é a floresta mais típica portuguesa. Oliveira, lá há pinheiros, há desvinhos. Quero que seja a volta. Isto é mesmo típico. Isto é muito bacana. Só as pinheiros, olha aqui, para ter canifras. Quatro, cinco. Nos eucalipros não há nada disto. Vem lá as pontas canifras, estás desmagar algumas. E deixa uma presença assim. Como tem nada? Não. O que é? 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 Para ali o lá, não? Ali? Aqui? Aqui? Não dá para se ficar com o coches Vá lá aí Vá lá aí Vá lá aí, lá frente Vá lá aí Vá lá lá 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 O que é que é que é que é que é? Vamos lá. Alguém vai mesmo para a raposa? É perto. Não dá para ir lá. É muito difícil ou não? Nós vamos para aquela direção. Hã? Nós vamos para aquela direção. Sério? E agora? Para que isso? Para que isso? Vai. Calma. Estou indo para a garrafa. É muito. Estou indo para a garrafa. Estou tranquilo, está? Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Eu vou fazer tudo